Olá pessoal, grande abraço, muito obrigado pela audiência aqui no canal Estação Imprensa, muito obrigado mesmo hein, estamos crescendo graças a você, graças a você, estou chamando você no singular e no plural, muito obrigado a vocês e a você, tá bom? Olha, de um bate-papo surge uma novidade, de uma novidade, de repente pode surgir uma ressuscitação, eu acho que a palavra certa é essa, vocês perceberam que um vereador chamado Isaac Félix, colocou um projeto imbecil de homenagear os profissionais, nada contra os profissionais hein, os profissionais aí, vocês viram, e foi aprovado esse projeto dele, eu não tenho até, eu tá me dando até nojo de falar desse projeto dele, pior que foi aprovado pelos colegas dele, aí eu conversando agora com minha irmã, que é professora, formada, dá aulas tanto no estadual como municipal, estou batendo papo com ela agora, ela falou assim, mano, você lembra do, porque eu dei uma ideia para esse vereador, que ele colocou esse projeto imbecil, como se não tivesse nada para fazer, na Câmara Municipal de São Paulo, a maior Câmara do país, é, ela falou sobre as meias, eu tava falando sobre ele colocar, se ele sabia da quantidade de pessoas que estão morrendo de fome, de, de, é, de frio, aqui em São Paulo, principalmente, na cidade onde ele foi eleito, e aí meu irmão falou assim, mano, você lembra, quando a gente era criança, que tinha aquela, é, quando a gente tem as meias, meias, você usa as meias, e ela fura, o que é que as pessoas fazem? Joga fora, e ela relembrou agora, aí eu falei, não, eu vou falar na internet, de repente tem um empresário aqui, alguém interessado, e, e, sempre tem gente de bom coração, sempre tem, e a solidariedade, o que é que você faz com a meia, quando você não usa mais o par de meias, você joga fora, ou quando você tem uma meia só, você joga fora, ela fura, e tinha pessoas naquela época, que pegavam, claro, higienes, vai fazer a higienização, né, as meias, e transforma ela em cobertores, olha só que maravilha, eu lembrei, eu relembrei agora, minha irmã que relembrou, minha irmã Eliana, então, será que você é empresário, empresária, por que que não, a força dessa gente é maravilhosa, né, então, costureiras interessadas, então, as meias, tinha um local para que você entregasse a sua meia, colocasse lá, né, é como, é doação de meias, e aí, tem uns profissionais que vai pegar essa meia, vai fazer, transformar em cobertores, e fazer doações, ela me relembrou isso, que tal essa ideia, fica essa ideia para você, onde você está me assistindo, qual rede social, transforme esse vídeo, é uma ideia, meias transformadas em cobertores, como antigamente, solidariedade, eu lembrei isso, tanto projeto imbecil, igual desse vereador, ele poderia, de repente, se solidarizar com isso aqui, falar, olha, vamos, não é projeto, mas, de repente, há uma ONG que possa fazer isso, hein, vereador, né, transforme sua, suas ideias de Jirico, em ideias inteligentes, de pessoas, que, de repente, colocou você aí, colocou você aí, na Câmara Municipal de São Paulo, para representar o povo, o seu eleitorado, e você, vereador, projetos inúteis, imbecis, que não leva a nada, é por aí, vamos usar, as pessoas, que as pessoas, todas elas, tem um gesto, impressionante, solidariedade, é isso aí, grande abraço pessoal, muito obrigado.